Ei gatinha, a eternidade da sua vida é a velocidade da nossa curtição. Gidinho de São Luís, chegando pra tocar e encantar o seu coração. It was way back in December, oh, I remember, we had a conversation, so sweet and so tender. For the first time we were, staring at your eyes, you smiled and said hello, I smiled and I replied. Gidinho de São Luís. 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 Gidinho de São Luís.